Olha o que o prefeito está fazendo aqui na Rua do Arame, colocando tunho para tapar buraco na Rua do Arame. Olha o prefeito trabalhador colocando resto de construção, colocando para tapar buraco aqui na Rua do Arame. Colocando tunho, resto do ré de casa, para tapar buraco aqui na Rua do Arame. Olha a situação, esse é o prefeito trabalhador daqui da cidade. Como vocês estão vendo aí meu povo, o prefeito tapando buraco aqui na Rua do Arame, colocando tunho. Esse é o prefeito trabalhador. Colocando resto de casa, para tapar buraco, parede de ver que estão derrubando as casas de reconstrução. Está jogando buraco aqui na Rua do Arame. Olha a situação. Pensa no prefeito trabalhador, os prefeitos aqui da cidade, Timbira.